Fala galera do YouTube e da NT Arena, bem-vindos novamente ao Revisitando o DC-012. Continuando aqui a historinha da Tifa. Acho que eu não tenho dinheiro aqui, né? Depois da minha tragédia no episódio passado. Deixa eu pegar pelo menos... Umas Chains. Tchau! 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 Deixar essa ultimece aí de boa. Deixar essa ultimação. Pega ele, safado. Acaba safado. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Vê se eu tenho algum equipamento novo aqui. Agora eu tô no level 10, só que não dá pra usar mais. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. O que é você? O que é você? Cain, o que está errado? Você está morto? Os mannequins estarão em nós em breve. Voltem ao Cosmos. O que é você? Esperem pensamentos para um traidor. Stopa! Você sabe que eu confio em você. Você sabe que eu confio em você. Todo esse tempo você nos ajudou, e então você apenas se mudou de lado? Sim, certo! Eu quero dizer, mesmo se você não me ajudou antes, eu ainda não iria para isso. Nós somos amigos, não é? Só me diga, o que aconteceu? Onde está Zidane? Você encontrou alguém mais? Por que... Por que você me colocou seu arma? Me desculpe, isso não é para você saber. Não... Bem... Eu acho que eu só tenho que levar. O que? Sem escolha. Eu usei minha potência. Uma garota como eu? Quem sabe se eu puder voltar para o Cosmos, todo mundo. Mas se eu tenho um amigo, eu estaria bem. Certo? Tifa... Escute. Eu confio em você. Nós somos amigos. Chase a sua! Tifa... Isso é o peso. Eu tenho um assist. Que loucura! Tifa! 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 Apenas não obedece, entende? Se você for sem ter guardado, eu vou fazer a치가 doha. Vou mostrar o resto dos assistos do trabalho dele. Não me ajuda. Não me ajuda. Não me ajuda. Não me ajuda. Ai! Ai! Ah! Chegou! Chegou! Ok. Esse golpe é bom que ele dá assist chase, então eu posso confirmar no HP depois. Ah, tem que ver qual que é no ar, né? Ok, vai. Eu vou mostrar o segredo tecnico secreto. Ah, vai, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Uh, vai! Uh! 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 Deixa eu ir no ar aqui agora. Nossa, deu tempo dela um pouquinho. Meu Deus, a Yuna é muito difícil, gente. Caramba! Caramba, ela pegou ainda. Caramba, ela pegou ainda. Como é que vai dar pra combater? Ok, deu. Ai! Que isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Meu Deus, não. Ok, vou ter que... ...recoar um pouco. Um pouco. Ai, eu me assustou um pouco. Que isso? Tá malo. Você precisa de um treinador. Só brincadeira. Como é um blazer, acho que é um HP ataque. Não. Eu não posso ter tempo agora. Ranger em Black. Ranger em Black. Eu não posso ter tempo. Ai. Eu não posso ter tempo. Essa vai se impedir. Isso pode se impedir. Esse é o ataque atual. Meu Deus, ela tá com brava para matar. Isso é que eu tenho que matar. Isso é o ataque atual. Eu não posso ter tempo de me. Isso é o ataque atual do que eu fiz. Segura sua força. É isso que você gosta disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou eu posso tirar o blizzard, né? Meio meme. Deixa os dois. Quer dizer, não. Não, sim. É isso aí. E aí, você pode fazer o teleporte também. E aí, você pode tirar o blizzard. E aí, você pode tirar o blizzard. E aí, você pode tirar o blizzard. Dá pra equipar o ground dash aqui? E aí, você pode tirar o blizzard. Ah. E aí? Então, não importa o quão lutarmos, não podemos vencer. Estar essas cristais é uma dor. Eu gostaria que eles já apareçam. Então, talvez tivéssemos uma oportunidade de acabar com as coisas. Não se preocupe. Quando você se acorda, você não lembra as coisas que tivemos que endurecer. E quando você tem seu cristal, você não tem mais razão para desesperar. Eu acho que não. Bem, então, eu acho que vamos encontrar todos os outros. O que? Você pensou que eu vou deixar você alone? Eu quero dizer, vamos. Você parece que você está pronto para desesperar. Eu ainda não sei se o que você está fazendo é certo. Deixando todos para dormir e tudo. Mas você faz. E você vai continuar fazendo isso, certo? Você acredita em você mesmo, e você vai ir tão longe como você puder. Então, então, eu também. Eu também. Eu não quero... Eu não quero que ninguém se torne. Eu quero ajudar você a lutar, para que eu possa ajudar a manter todos seguros. Eu quero que você... Eu quero que você... Eu quero que eu fosse... Eu quero que você... Eu sei o que nós estamos em frente, mas você não está se torne. Eu não posso fazer promissão de você sobreviver. Eu sei. Não. Caramba, é epilogue. Acho que é o final do 012 aqui, então, já. Doideira. Bom, a gente vai deixar esse para o próximo. E... Como ainda tem um tempinho nesse episódio, eu vou... Aproveitar que abriu um report novo aqui. Aí a gente já faz, já. Sephiroth. Eita. Sephiroth. Eita. Eita. Ok, então. Sephiroth. É... É... Ele é um personagem bem... completo. Ele tem magia boa, ele tem ataques físicos bons, ele tem bom dano, ele tem ótimos HP ataques, tem HP ataque que bloqueia, HP ataque que comba, HP ataque ativo, que ele cai e ele pode usar pra apagar magias, ele tem muita coisa, muita coisa mesmo. Eu não vou poder mostrar tudo, né, porque eu não tenho tudo aberto aqui com ele, mas nos nossos torneios teve bastante Sephiroth, se você quiser ver um Sephiroth bem jogado, só vê lá o Enomos, o Sete, o Gênetis, o Velo também, mas é, vamos lá. O EX Mode dele, ele consegue dar um Glide, né, porque ele ganha a asa dele, então se ele segurar o X ele consegue voar um pouquinho. E depois que ele ativa o EX Mode, se ele apertar o R mais o quadrado, ele pode começar a carregar um golpe, onde se ele terminar de carregar ele reduz a bravura do oponente pra 1. Então é bem forte, até dependendo da posição, dependendo do mapa. Essa é pra você, Enomos, tá vendo? Nesse ciclo, o Cloud estava do lado do Kyos, então esse frot não pode lutar com ele, porque ele está indo atrás da Chibi. Eu... conheço você? Eu sou seu inimigo, isso é tudo que você precisa saber. Um guerreiro do Kyos, você quer dizer? Sim, agora me luta, me luta com algum desafio antes de você morrer. Infelizmente eu só tenho esse golpe no chão, mas esse é o melhor golpe dele. Meu Deus, eu sou o comba. Eu sou o comba também. Sentee com dúvida desse final! Vamos! Ah! 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 Ah, ah! 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 To the promised land. Ai. Fear not. Ai, Hibachou. O que é isso? Vou tentar usar o bloco dele aqui no ar Ai é, eu não tenho no ar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?